Muito bem, senhores. Estamos aqui para mais uma aulinha e hoje é dia de PCA. Qual que é a moral da história no PCA? Então, eu vou fazer um exemplo 3D, mas podia ser n-dimensional. Se fosse uma imagem, seria super mega hiperdimensional, com cada número de pixels sendo número de dimensões. Mas vou começar com 3D só para facilitar a nossa vida. Suponha que você tenha um mundo 3D aqui. O bom e velho, X1, X2, X3, tá bom? E aí você tem várias amostras nesse mundo, que são suas amostras de interesse. Pode ser sua imagem, pode ser... Cada um desses pontinhos é uma amostra no mundo 3D, tá bom? A moral da história do PCA, e eu vou contar intuitivamente primeiro para depois a gente fazer formalmente. A moral da história do PCA é a seguinte. Você primeiro fazer... Bom, primeiro você fazer uma rotação nesse eixo. Então, você tem um X1, X2, X3, você quer fazer uma rotação e descrever esses pontos em um novo sistema de coordenadas. Mas não é um sistema de coordenadas qualquer, ele é especial. Ele é feito de tal forma que uma das coordenadas, uma das componentes, ela está exatamente na direção de variabilidade do seu dado. Quer dizer, na direção onde eles variam mais. Nesse exemplinho aqui, tá vendo? É uma nuvem que parece uma salsichinha. Qual que é a direção que tem maior diferença entre aspas e os pontos? Maior variabilidade? Essa daqui, né? Ao longo desse eixo aqui. Aí a segunda direção... Bom, como foi uma rotação e é uma rotação... A rotação mantém os eixos ortogonais, a próxima tem que ser ortogonal nessa primeira. Quantas opções você tem? Todas essas aqui, né? Todas... Pode ser aqui, 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 tá vendo? Tudo isso aqui em volta pode ser... Todos esses aqui em volta mantém 90 graus com essa primeira aqui. Mas a gente não quer qualquer uma. A gente quer a direção, a segunda direção vai ser... Além de ser ortogonal a primeira, ela tem que ser na direção de máxima variabilidade depois que você já pegou a primeira de máxima variabilidade. Que nesse caso, por exemplo, seria aqui. E aí a última é fácil, porque como só tem três, só sobrou mais uma, né? Só tem um jeito da próxima ser ortogonal a essas duas, que é sair por aqui. Então você imagina que tem um negócio de 90 graus aqui, outro 90 graus aqui. O que eu fiz, então? Eu girei o meu eixo de coordenado, vou chamar isso aqui de, sei lá... X1, X porque é grego de X, X2 era esse, e X3 era esse. Então o que eu fiz? Eu gerei um novo sistema de coordenadas, e fica sentadinho aqui no meio, no centroide dos meus pontinhos. Eu gerei um novo sistema de coordenadas. Eu girei o meu antigo para esse novo, de modo que ele fique nessa direção especial, apontando para a direção de máxima variabilidade. E qual é o truque do PCA? Você fazer essa rotação e depois escolher um subespaço de dimensão menor. Ou fazer uma projeção. Nesse caso aqui, eu pegaria o X1 e o X2. Então eu pego o X1 e o X2. É uma projeção do espaço original. Antes você tinha três dimensões, você projetou em duas. E nesse novo mundo X1, X2 e X3, você pega só as duas primeiras componentes. Então essa nuvenzinha ficaria uma coisa assim. A nuvenzinha está num plano, no plano X1 e X2. Ela estava no mundo 3D, X1, X2 e X3. Eu rodei os meus eixos para um novo X1, X2 e X3. E não foi uma rodada qualquer. Podia ser qualquer coisa, mas não foi uma qualquer. Foi uma especial de tal forma que o X1 ficasse apontando para a direção de máxima variância. O X2 para a segunda direção de máxima variância. Quer dizer, a primeira já foi. Aí vem a segunda, tem que ser ortogonal. Não pode distorcer esse eixo. E a terceira, no caso 3D, só sobra para cá. Se fosse n-dimensional, teria que achar uma terceira, que também é ortogonal, as outras duas. Aí depois uma quarta, uma quinta, até chegar na última. Nesse exemplo 2D, no exemplo 3D, o X3, que é a última, fica determinada depois que você já fez X1 e X2. Não tem mais ponto de ir, certo? Aí depois que você rodou o sistema de coordenadas e tem novos números para descrever a mesma nuvem de pontos, você projeta em 2D. E qual 2D? O X1 e o X2, que é a direção de máxima variância e a segunda que veio logo depois dela. Que é esse negócio, que é essa projeção 2D aqui. Respondendo a pergunta dele, você está no 3D ou no 2D? Eu estava no 3D e fui parar no 2D. Percebe que essa projeção 2D é uma simplificação desses dados? Dá para ver isso? Você tenta fazer, você tenta extrair as partes que são mais relevantes nesse conjunto de dados por uma dimensão menor, que nesse caso foi 2, está vendo? Então você tem o X1 e o X2. Eu estou tentando descrever a mesma nuvem. Lógico que eu perco coisas, eu perdi a profundidade. Mas isso aqui provavelmente dá conta da maior parte das diferenças entre os pontinhos, está vendo? Dá para ver visualmente que isso aqui é quase isso, a menos da terceira dimensão? Isso é o PCA, basicamente. É isso que ele faz. Essas duas são as duas primeiras componentes principais. PCA é Principal Component Analysis. Análises das componentes principais. E é isso que a gente vai fazer. A ideia é só essa. Só que, imagine só que N-dimensional, em vez de 3, né? Você tem um negócio N-dimensional, por exemplo, sei lá, 25-dimensional. Se eu tiver uma imagenzinha 5x5 pixels, um negócio bem bobinho, 5x5. O total de dimensões é 5x5, 25, certo? E você pode tentar reduzir isso para 2, 3, 6, mas não 25, percebe? Isso é uma técnica de redução de dimensionalidade. Deu para entender isso? Isso é a parte conceitual, a parte importante de por que nós estamos fazendo isso. Bom, muito bonito e muito fácil nublar. Alguns de vocês até já ouviram falar disso, mas está na hora de fazer mesmo. O que quer dizer fazer uma rotação dessa, ainda mais uma rotação com eixos ortogonais? Então, eu vou colocar aqui nosso sistema de coordenadas novo. Vamos supor que tem um x1. O x1, ele vai ser... Vamos chamar de quê? Vamos chamar de R, porque é rotação. R1, x1, mais R2, x2, mais... E aí vai indo até chegar no fim, certo? R, n, xn. O xi2... Eu estou fazendo uma mudança de variáveis, hein? Lembra da última aula? A gente propõe uma transformação... A rotação a gente sabe que é uma transformação linear. Aqui eu já estou colocando n dimensional. Nós vamos fazer n dimensional. Então, você tem R1, x1, mais R2, x2... Opa, espera aí. Esses R's não são necessariamente os mesmos. Não precisa ser o mesmo. A gente sabe que é uma transformação linear. Não precisa ter o mesmo valor aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo. Então, na verdade, isso aqui é um R1, 1. R2, 1. Rn, 1. Esse aqui é um Rn, 2, porque tem a ver com essa daqui. Um R2, 2. Um Rdn, 2. E assim, excessivamente... Vamos fazer mais um. Esse 3 é o R1, 3 no x1, mais o R2, 3 no x2. E assim vai indo até chegar no R do n, 3 no xn, certo? Tudo bem por enquanto? Isso aqui é uma transformação linear. Eu estou transformando um mundo de x1, x2 e xn num outro mundo, x1, x2, x3, xn. Até chegar em R1n, x1, mais R2n, x2. E assim vai indo até chegar em Rn, n, xn, certo? Então, isso é uma transformação linear. Eu tinha um... Que, na verdade, é o que a rotação faz, né? Ela mistura todas as direções originais de uma forma esperta, dada por R1, R2, Rn, até chegar para dar os novos valores das coordenadas no novo mundo x1, x2, x3, x4. Tudo bem? Ah, é isso que a gente quer saber. É exatamente isso que a gente quer saber. Quais seriam os valores dessas rotações? A gente quer descobrir exatamente isso. Qual é a rotação que eu tenho que aplicar para que fique desse jeito? Eu posso pegar x1, x2, x3 e aplicar uma matriz de rotação de qualquer ângulo, certo? Eu posso falar, eu quero rodar de assim, de assim, de assim. Tudo bem, você pode fazer o que você quiser. O lance do PCA está justamente, em vez de rodar do jeito que você quiser, rodar de um jeito específico.